10 horas da manhã o jogo do corinthian amanhã triste em aí é puxada em pô zé cê nem corinthiano é pô ah não eu vou dar um pé pompe aqui eu sou eu leozin cagar jato nós é corinthian doido é tudo a clã ah tá clear a caverna entrou 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 todo mundo entrou aqui na caverna tá sendo um sanduíche já nossa tomei um hs da p**** 2 sanduíches, 2 sanduíches Nossa, isso meroso Ebrou tudo aí, Solão Tá pegando não Tá não Eu minhei um, tem um menos 32 De ajudar, né? Olha isso Acabou 8 hits, cara Tem B, tem B Vai ser B, tudo bem Eles rusharam aqui Mano do céu Vai, Tarou, acerta um tiro Linda, Solão Das cavernas Tomou Caiu, caiu Tira, tira, tira Peguei, peguei É isso É isso Apagarei da caverna Vai ficar muito ruim de jogar Ai Mais um caverna, mais um caverna Mais um, mais um Mais um Cagou 2 caverna Cagou muito 2 caverna Caverna, ultimo Nossa, estragou o velório É, é o service Já não abriu aqui não, filha FBS, não Essa é A É tipo um probleminha de rota Desmocaram aqui Cara, nada caverna ainda Desmocaram, mas Oh, bangaram Vai bangar, vai entrar A Tem um marcando B, vacilei Tem um marcando Vai ser você peru Ah, já abriu Ah, mas tava sem bala, né? Peguei um A Tem ficado da CT, não pra dentro do bombe É B É B Ah, tá agravando muito, velho É B, é B, é B Pode ir lá Tá pra direita ainda Tá pra direita ainda Isso Ou dentro da B, né? Não, tá dentro da B O cara É, é o que matou É, tá certo É o que matou o Saulo É o que matou o Saulo É o que matou o Saulo Ele tá dentro da B Tô vendo com você, hein? Suave Oh, se liga Valei Boa Nossa senhora Tô certo pra c**** Oh, banguei aí Tô com medo de ser gay, velho Vou bugar a main Vou bugar a main Vou bugar a main Pra picar Peguei Nossa senhora Tem carroça Dois carroças Outro meio carroça Tem carroça Mais um carroça Pode ter palaça ou não? Peguei na faca Tem com medo de se matar, mano Ah, eu ia pegar na faca Não, só tinha um aqui Tá bom, 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 bom Boa, Taru Vai tá liga esse último Sem info desse último, tá? Sem info Pode tá dando a volta CT Liga, 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 liga Peguei Peguei meio Não ia falar nada não, hein Mas essa Raul combinou aqui, hein, Saulo Eita Eita Nada meio, mano Pode ter carroça Pra ter passado Oh, valeu demais, Ghost Tamo junto Muito obrigado, cê é louco Vou virar lá Vou virar lá Tu pode virar Entrou que ela, né? Palácio 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 Tem aqui Mais um Tetris Mais um Tetris, né, Bob? Ai, nossa Menos 78 Tem um rato Tem aí Boa Cuidado, liga Quebra de liga, liga Aí fodeu Aí molhou Tem uma M4 Vai atrás dele Aí eu pirei nessa movimentação Olha O monstro aqueceu, o monstro aqueceu, mano Que isso, Tareba Se tu tivesse jogando desse jeito com outro cheatado lá, nós tínhamos espancado ele Ah, o cara me bangou, véi É Rato Tô em tapete aí, Saulo Posso vingar você, Zé? Por favor Tô no ojo dessa bang desse cara Mano, os cara smokaram tudo aqui, feio Caiu, 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 caiu Pulou, pulou, pulou Tirou, tirou no pé Dentro do bomb Mais um Mais um Boa Ué Não, 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 esse aí é sem ir Mercado, mercado, mercado Pode olhar Tira a cara, então Tira a cara P***zinho, é isso mesmo Ninguém me ligou Ah, o cara aqui entrou, véi Pô, palácio, palácio Pó, palácio Mas é linguiça beitado não Beitado nada, véi Falei pra você que travou aqui a rota, p*** Peguei o toa Peguei o toa Peguei o toa Nossa senhora Boa Dá palácio último Palácio último Ai, pinei, morri Tirei a cara, guardei minha alta Caiu o bomb Ah, é, deixa o taru, deixa o taru matar Ele tá querendo, deixa o leão Palácio na direita Aí Peguei palácio Peguei o toa 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 Boa c***o Não, 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 não Então, então, então Não pode deixar tão fácil assim o Ace, né, velho Cara, é pra B Tem B, tem B, tem B, tem B Toma cuidado rato aí Sempre senti certeza Vem aí, Salvo Marca aqui É B Leão de Mireja Leão de Mireja Deixa passar que eu mato Pulou, pulou Movimentação boa Não deu, eu não acertei nenhum Caralho, eu devolvi boa Ah, olha aí, o palácio deu Falei pro C, falei pro C, ué Ah, falou o que, rapaz? O cara tava no palácio Entrou na caverna, moço O palácio tava cravado Caverna, caverna, caverna Entrou Entrou Caverna esse aí É o que me matou Não sei não, hein Deve voltar Vai voltar Vai voltar a meia Tudo ruim joga a meia É básico Tudo ruim joga a meia E E Tá marcado, né? Ai, acertou de novo Tá aí, na esquerda, Taru Boa Boa, Taru Boa, Leozinho B Mas os caras saem mó caro Nossa, não campei nenhuma bomba Não, não tem nada pra lá Passou Boa, Leo Vai, Leozinho, cagar jato Faz seu nome Ai Menos 74 Um dedo bombe pra sombra aí É meu Meu Deus, pneu cai de lado Nossa, tô cego Vou morrer Mano Eu atirei, não saiu Mais um aí dentro do mob Tá forte Ah Eu hippei hoje 210 Cara, eu juro que eu vi uma sombra no rato Mas todo dói filha O dó dói Sombra Iiii Forest Bem baixo aqui, mano Mano, 4D É, 2D Nossa Ah, é 4D Nós falamos na live, pô Boa Eu acertei uma Liga, 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 liga Liga, tem Seguei Boa tarefa Seguei outra Ai Quebrou minha Ivo, quebrou minha Ivo Quebrou, quebrou Quebrou Tá menos 70 esse do L Tem 2 Solitaram um monte de tiro nele, velho Ele não Vai tirar a binha Vai tá cravada aí, fica vendo Vai não Nossa Olha que medo Tá aí pra CT Em cima do cimento aí, quer ver? Tá não Eu vou arriscar Ai gente, ele vai conseguir trocar, eu não acredito Vai ali no armário, em cima do armário, em cima do armário, você tá ligado? Ah essa daqui é a melhor Passou no mercado, não passou? Essa daqui é a melhor passou Não passou não Nossa Falei que tinha te ouvido Meu Deus Meu Deus Ai Ai 43 Ele deu a volta no C no mercado Peguei B Pra onde Mais um Tem Edred tá Ai Vá 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 Esse 9 é faixa chiste velho Não, não, não Não né Mano tem um moleque Pô que isso clã, bora Saí na van, Tarou. Tem dois B, mano. Vamos, vamos, vamos. CT. Boa. CT, CT, OP. Boa. O cara roda muito rápido. Descipa, descipa. Não foi não, não foi. Boa, c******. Não, não, não. Vamos no CT aqui, peraí. Vamos no CT a cabecinha, deixa o Tarou pescar ali. Ah, não dá cara, mano. Qual o quinto tempo, Zé? Um em 30? É. Espera, espera, espera. Provavelmente vai vir uma smoke depois. Para de medo, garoto do c******, cara. Banguei. Banguei mais uma, banguei. Está na areia, está na areia. Nossa tem cabecinha, a cabecinha fez essa, ah o cara avançou meio aqui velho, olha a areia, olha a areia, 100% caverna costas, ou palácio costas, só fechar, só fechar, tô CT aqui, tá na direita já, quer que eu bango lá dentro, não, 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 tá, tá, bota a cara, bota a cara, faz CT, faz CT, faz CT, default, default 1, linda, que flash maravilhosa, bora clã, bora clã, fome pro bomb, fome pro bomb, vou pegar CT, vou pegar CT, Ah, CT, 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 L, tomou tiro, agora ele não tomou, CT tem o Bob, tá, ele tá achando que tá ninho, vou gravar do CT, mano, tá sustentido, vixi, CT, oxi, CT não pegou, ah, tá f*** velho, você é f***, cristal, para, CT já peguei, o cara tá no, no, liga, CT eu peguei, ah, já pegou, buguei essa cabecinha, ai meu, que bug, filho da mãe, tem areia, 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 matei uma areia, faz sentido. Qual era? Era ele? Peguei o do Bomb, põe o vinte, GG, tira. Ah, tem mais um, 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 era mais 1, areia, velho, bota, bota, brota, bota, laranja, o baga é CT, baguei CT, bota, 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 beta, rama, aproveita, banga. L, tira cara, passou, liga, liga, tira cara, tira cara, tira cara, aii, o problema era o bom bebê mano era bom viver mano que pariu o nosso prêmio lá em time full